muito bem eu sou José Luiz Nunes diretor de marketing do clube Osmarfados e hoje estou aqui em piranguinho para mostrar para vocês a loja de fábrica pão de queijo piranguinho cafeteria tá joia a gente vai conhecer todos os produtos disponíveis aqui na loja e olha só tô sentindo um cheirinho tão gostoso de pão de queijo que é uma delícia vou apresentar para vocês a gente vai entrar lá e conhecer muito mais tá bom vem comigo olha só eu fui convidado pela Alcione e a Diana a experimentar essas delícias aqui do pão de queijo piranguinho e olha só que ela preparou também ó o saboroso café expresso também tem um café gelado uma água de coco maravilhosa e também toda a linha de pão de queijo temos aí o pão de queijo tradicional pão de queijo multigrão e também o vegano a senhora muito obrigado pelo atendimento pela recepção agradeço a joia e fala pra gente aqui fica perto de segunda a sexta ó nós abrimos aqui de segunda a sábado das 8 às 18 19 né depende um pouquinho e nos domingos a partir das 15 qual que é o endereço aqui dessa loja de fábrica a gente fica aqui na avenida de seleção de chefe de oliveira o número é 513 essa avenida que vai para brazópolis do centro de piranguinho do lado da polícia militar telefone para encomendas e mais informações 3 6 4 4 12 8 6 e 9 9 8 8 9 6 3 1 3 Alcione patrocinadora oficial do segundo encontro anual de veículos antigos de Itajubá organizado pelo clube Osmar Vazos juntamente com o clube Ode Rodders obrigado a todos vocês com muito prazer com muito prazer o desenho gostoso aquele pão de queijo eu não resisti e vim conhecer a fábrica de pão de queijo piranguinho tá bom e olha só para vocês ver eu tô aqui na fábrica tá todo o pessoal uniformizado pessoal todo trajado bem preparadinho fabricando o pão de queijo olha para vocês ver ó tudo limpinho bem higienizado caprichado para levar o melhor produto para vocês tá bom e olha só uma informação muito importante tem queijo que é feito especialmente para fazer o pão de queijo piranguinho para servir na sua mesa e eu confesso para vocês só tá uma delícia Então pessoal complementando aí o que o Nunes falou é eu trabalho aqui na empresa sou uma das proprietárias aqui e a gente trabalha seguindo todas as regras de vigilância sanitária e saúde e controle de qualidade também para levar o melhor produto para vocês nós estamos no mercado já tem mais de 20 anos com o aprimoramento de técnicas e sempre pensando em levar o melhor produto para vocês então tá aí uma palinha do nosso pão de queijo para vocês muito bem a camila uma das patrocinadoras do segundo encontro anual de veículos antigos de Itajubá dia 23 e 24 de março de 2019 organizado pelo clube Os Marvalos e Old Rodders E aí E aí E aí